A gente trabalha aqui há 25 anos, então isso daqui era um projeto lavoura e a gente se tornou nisso daqui. Hoje a gente cria, tem aí, tem patos, tem mongalinha, a gente planta feijão, milho, a gente tem, exemplo, tem fruta, a gente tem laranja, a gente tem pão-cã, tem pé de banana, tem cana, tem de tudo um pouquinho. E vocês vendem? Não, isso aqui praticamente é para a gente, isso aqui é mais um lazer, é um passatempo. E o que o senhor acha de ter uma área dessas aqui, num bairro industrial que está todo urbanizado também? Olha, para mim é a coisa melhor do mundo, porque você vê, para hoje você viver dentro de uma cidade grande. E exemplo, um domingo você não ter para onde você sair, eu passo um domingo aqui dentro. Eu passo todas as minhas horas de folga aqui, quando eu não estou trabalhando eu passo, mas eu passo aqui dentro. O que tem de especial aqui para o senhor? Tudo. É a minha vida. Tchau. 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 Tchau.